Um dos fundamentos que você deve procurar naquela criptomoeda que você busca é a descentralização dos nós. E os nós é a base para se manter a blockchain, no caso as criptomoedas. Vou explicar. Por que você se apoiaria em algo que é mantido apenas por um órgão? Ou seja, a sua moeda fiduciária do seu bolso, que ela vem e ela é controlada de um único lugar, ok? No governo. Eu sei que você pode falar, não, mas eu confio nas empresas. Não. Você não pode confiar em ninguém. Você tem que apenas entender que quanto mais esse negócio for distribuído e pulverizado, menor a influência de um elemento sobre o todo. Ou seja, está mais livre. Vamos colocar assim. Costumo dizer, inclusive, que isso é fundamental, então, aqui no mundo hacker. Ou seja, nós precisamos de buscar aquelas criptomoedas que, um, sejam extremamente pequenas. Afinal, quanto mais complexa ela é e mais recurso ela tem, maior a chance de uma vulnerabilidade. Lembrando que no mundo do hacker, isso aqui não é um curso de investimento, um vacilo aqui pode lhe custar a sua liberdade ou a vida de sua família. Entendeu? Então, você vai se apoiar apenas em algumas poucas criptas para receber. Então, por exemplo, pagamentos ou manter recursos aí obtidos, tá? Por isso que eu não sou o fanboy de Monero. Mas eu vejo Monero algo muito pequeno, muito enxuto. É só uma cripto mesmo, tá? Blockchain bem simples. O cripto note dele tranquilão. Mais do que batido tecnologia. Pulverizadíssimo. Ok? De, inclusive, mineração pulverizada. E isso tudo vai favorecer a essa criptomoeda como uma ferramenta para armazenar recursos, tá? Milhares de nós, Moneros, espalhados por todo o planeta, estão conectados uns aos outros, compartilhando rapidamente notícias de transações e blocos minerados, tá? Então, isso é uma coisa interessante. O Monero, ele tem uma comunidade muito forte, que tem esse conceito muito forte de pulverização. Ou seja, de realmente ser descentralizado. Isso faz com que muitos entusiastas pelo mundo mantenham nós. Por exemplo, eu sou entusiasta dessa ideia. Eu mantenho um nó na minha máquina. Sempre que eu formato a máquina, instalo as aplicações básicas, logo depois eu instalo, por exemplo, o Monero, tá? E eu mantenho um nó aqui nessa máquina, tá? Bom, esses nós usam uma rede ponto a ponto, permitindo que os usuários, né? De Monero, né? Uma forma de comunicação resiliente. Não tem como, tipo assim, um grupo de mineradores simplesmente parar de minerar e isso nos causar um grande transtorno. Não. Inclusive, na mineração também, olha, uma coisa é um nó que eu tenho aqui. Outra coisa é estar ou não minerando. É outro assunto, tá? Se eu te falar que, por favorecer equipamentos de baixo poder computacional, o algoritmo Randall X, o que vai acontecer? Vai fazer com que as ASICs não venham parar no mundo Monero. Por que uma ASICs iria vir aqui competir com uma Raspberry Pi? Pi, no caso, né? Ou um computadorzinho, ou um celularzinho, ou até um browser de JavaScript. Por que alguém pagaria caríssimo no Mazics? Gastaria energia de um chuveiro pra manter ela ligada pra competir com o browser? Entendeu? E isso faz com que eu tenha menos poder de mineração, porque é lógico que as grandes empresas, as grandes fazendas vão pras outras criptomoedas. Mas aqui tem muito entusiasta minerando. Tem muito entusiasta. Porque é a forma mais, preste atenção, preste atenção, é a forma mais anônima de você conseguir fundos é minerando. Ponto final. Tá? Tranquilo? Ainda mais minerando na máquina dos outros. Aí você ficou bem anônimo. Lembrando que eu vou lhes ensinar, tá? No curso hacker a fazer isso, tá? Eu já tô até construindo conteúdo, tem testes, laboratórios, tudo funcionando perfeitamente. Mas vamos lá. É... Eu não podia ter deixado passar essa visão negra da tecnologia, né? Pra vocês. Mas é a forma mais anônima, cara. Tá? Bom, nós. Um nó, na verdade, mantém uma cópia completa. Os nós, no caso, o meu nó. Eu mantenho uma cópia completa da blockchain. E formam, então, uma base pra toda essa rede interconectada, né? Só pra vocês terem uma noção, se não falha a memória, Tá comendo 150 giga do meu disco. Tá ok? Também não é um disco, né? É uma M.2. Tá? Dado que executar um nó requer uma quantidade significativa de espaço em disco. E, cara, tá crescendo muito. Rapaz, tá crescendo muito, muito. O uso de moneiro tá aumentando. Porque a repressão do governo tá fazendo com que mais pessoas caminhem para coisas anônimas e privadas. Tá entendendo? Não é porque as pessoas cometem crimes. Tá? As pessoas fazem isso como uma forma de sobreviver a algo que é muito perigoso. Que se chama Estado. Tá ok? Entenderam? Então, repare que a repressão ali, né? Do Alexandre de Moraes, dos impostos vindo do Haddad, isso faz com que as pessoas busquem mais essas ferramentas. Quando eles chegam aqui nas criptomoedas, eles descobrem que ainda há possibilidade de serem taxados, roubados, escambau a quatro pelo Estado, que é muito mais forte. O que ele faz? Busca ainda mais. Mas ele vai cada vez indo, caminhando para a deep, indo para o profundo da tecnologia. Tá ok? Então tem esse detalhe aí, tá? Se fosse mais livre, liberal e fosse mais estável o governo, cara, com certeza a galera não vinha tanto para cá. E isso está alavancando muito o Moneiro e o Moneiro está ficando pesado para os discos, tá? Mas calma aí que eu vou falar para vocês que você não precisa de ter, ser um nó para poder ter uma carteira, tá? Já vou explicar essa questão, a relação nó-carteira. Tudo bem? Calma aí. Bom, então, lembre-se que eu tenho um nó do Moneiro, tá ok? E o Moneiro pode ter uma carteira no notebook que tem um nó no Moneiro também, ou eu posso ter um notebook que não tem um nó, né? Ou seja, não tem toda a blockchain lá. O nó, ele tem que ter toda a blockchain. Tá ok? Lembre-se da teoria de Moneiro, né? Que dada até então. Bom, para eu saber meu saldo, eu tenho que destravar todas as entradas para mim, com a minha criptografia privada. Entendeu? Então, eu preciso de ter acesso, sim. Então, por isso que demora um tempo. Lembre-se, sempre quando você vai buscar a questão da segurança, né? Porque eu tenho segurança, privacidade, tá ok? Sempre que você busca, e tempo de execução, essas coisas. Sempre que você busca a minha privacidade, provavelmente eu posso tomar ali um... ter um problema nos outros itens, tá? Tem esse detalhe também. Eu tenho super servidores, que são nós. Eu tenho... Não dá para ter um celular como um nó, né? 160 GB no Ola. Eu posso minerar também, sem precisar de ter um nó, tá? Ou eu posso minerar tendo um nó, que não tem nenhum problema, tá? Não existem nós especiais ou super nós nessa rede. Por exemplo, eu estava vendo uma matéria há uns 2, 3 meses atrás, que a preocupação da galera Bitcoin, ok? Com grandes fazendas de mineração que hoje estão mandando na movimentação do Bitcoin. Ou seja, já são capazes, inclusive, de interferir no mercado, tá? E isso é grave. Para nós não pode existir isso. Todo nó é um nó. Esse nó nessa minha máquina, ou um nó numa xing-ling ali do lado, ou numa Husby Belly... Você pode comprar, cara, uma Husby Bellyzinha, colocar uma M2 lá, como que é? É uma memoriazinha. Colocar um cartãozinho violento nela, e manter, cara, ela lá. Vai precisar de 160 GB, tá? Mais ou menos. Pode esperar isso. Mas é um nó, cara. É um nó como a minha máquina, bicho. Todos os nós, incluindo o meu, participam igualmente no compartilhamento. Ter um nó não é minerar. Ponto final. Um nó é uma cópia da blockchain inteira do Monero, que está à minha disposição, e provavelmente à disposição dos outros também, de forma descentralizada, tá? Qualquer software de carteira, Monero, precisa ter acesso a uma cópia da blockchain, para, então, desempenhar as tarefas, que é obter, destravar todas as entradas para mim, com o saldo que eu tenho. E aí eu tenho meu saldo, tá? E eu só consigo isso com a minha chave. Privada e tendo acesso a uma cópia da blockchain. Mas eu sei que você vai falar assim, pô, mas eu não quero ter 160 GB de disco aqui, reservada para isso. Lembrando que eu estou falando de 160 GB de disco, nós estamos no mês 7 de 2023, tá? Espero 2024 olhar para esse vídeo e falar assim, caracas, como que disparou essa questão, tá ok? Temos duas abordagens, né? Que é eu ter um nó local, como eu tenho aqui, e eu já vou explicar, e ter um nó remoto. Eu sempre achei um problema de segurança, um nó remoto, por um motivo simples para mim. Porque eu não lido com investimento. O Moneiro, para mim, é uma reserva, cara, de trabalhos obtidos fora do meu país. Você está entendendo? Ou seja, cara, para mim é muito arriscado eu ficar colocando ali uma hora vacilar com o meu IP. Entendeu? Quando você utiliza o nó local, puxando tudo para cá, tá ok? Sua carteira vai interagir com, né? Vai interagir lá com a sua cópia pessoal da sua blockchain. Então, o que que acontece? A minha carteira, ela está constantemente sendo atualizada. Tá ok? Porque o meu nó que está constantemente sendo atualizado. Eu vou mostrar uma imagem aqui. Por exemplo, essa aqui é uma imagem da minha carteira. Desculpe, essa aqui é uma imagem do meu nó. Tá ok? Se você olhar, eu atualizei há poucas horas atrás. Tá aqui atualizadinho. Tá? E ele fica sempre atualizando. Sempre há alteração na blockchain. Então, sempre há uma replicação. Tá ok? Tá lá, 99%. Pá! Foi. Terminou. Tá ok? Vamos chegar lá ainda. Quando um nó é inicializado, primeiro ele deve baixar toda a blockchain ou a atualização inteira com as associações, as hashes, os nonces. Vai baixar todo esse negócio, tá? Tranquilo? E outra coisa. Ao invés de baixar de uma única máquina, de uma única conexão, para eu conseguir fazer esse download aqui, eu sem, lógico, meu conhecimento, ou seja, por trás de toda a mecânica do Moneiro D, ele se conectou a N outros nós e trouxe para mim os pedaços e foi montando aqui para mim. É rápido esse processo? Olha, a última vez que eu sincronizei 140 GB de uma cacetada só, tá ok? Minha rede é uma gigabit Ethernet. Ou seja, uma rede boa. A minha internet. É isso. Tá? Foram mais de 12, 13 horas, cara. Tá? Tem esse detalhe também. Beleza? Porque não é só, depende só de você. Depende também de uma descentralização e depende de um canal P2P, cara. Já vou explicar. Tá? E aí eu sincronizo com vários pares e eu consigo trazer. Então vamos lá. Eu vou ensinar a vocês essa parte prática também de Moneiro. Inclusive, eu vou ensinar a vocês como vocês podem integrar um site PHP. Já me ajudou você a fazer um site PHP e o cliente paga e você confirma na hora que pagou. Ou em Java, ou em C Sharp, ou em Python, ou em Node.js. Não importa. Você já pensou isso? Já passou isso na sua cabeça? Eu vou mostrar pra vocês como fazer isso também. Tá ok? Bom, só que aí você vai precisar de ter um nó pra fazer esse tipo de programação porque você vai colocar um pouco, tipo de uma segurançazinha a mais aqui, tá? Eu vou ensinar na hora certa. Vamos lá. Olha, quando eu iniciei o Moneiro D, ele me colocou a minha versão, tá? E ele disse, olha, eu estou inicializando o CryptoNote, que nós já explicamos no passado, que é um protocolo. E a inicialização do CryptoNote é ok, desse protocolo, legal. Ele inicializou o meu nó. Aí ele começou a carregar a blockchain para um diretório chamado .bitmoneiro, que era pra ser o nome, o primeiro nome deles lá atrás, tá? Cara, esse arquivo fica com 150 e tantos ginhos. É um arquivo gigante, o arquivo é monstro, tá? Exclui ele do seu procedimento de backup, exclui ele do seu procedimento de validação de vírus, tá? Pelo amor de Deus, você está lascado. Tá? E aí ele inicializa, aí ele inicializa um P2P server, tá? E ele inicializa um servidor RPC. Sim, cara. O que significa esse RPC? Significa que seu programa Apache, desculpa, seu programa PHP pode se conectar com esse RPC e interagir com a sua carteira, cara. Tá? Eu vou ensinar isso pra vocês. Esse é o segredinho. O tal do RPC server que ele inicializa. Ele me coloca na porta 18081, lógico, que essa porta é bloqueada pro mundo exterior, tá ok? eu também não posso deixar. É aí vem a jogada pra mim na questão de segurança, pra essa questão de site PHP, de site Java, Node.js conectar com a carteira, tá? Com esse RPC. O que que eu consigo fazer com essa carteira? RPC. Eu consigo criar um wallet ali, eu posso, se eu quiser, sub endereços, validar transação, pô, eu consigo tudo, cara. Tudo. Protege a porta, né? Tem que proteger a porta. E aí, cara, ele começa a sincronizar, 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 sincronizar. Nesse exato momento, aqui ele tá sincronizado, tá? Aqui, ó. Tá sincronizado, tal, alcançou já 100%, mas ele fica aqui. Qualquer coisinha, qualquer, é, qualquer bloquinho minerado, ele vai puxar, ele vai puxar, tá? Aqui tem uma ideia de tamanho, né? Mas esse tamanho aqui também com os programinhas que tem ali dentro, uns arquivinhos, tá? Que não é nada perto dele. O nó remoto. Então, cara, quando você baixa o moneiro gui, ele começa a fazer esse download aqui, sério. Tá? Ele começa a fazer isso por baixo dos panos. Eu puxo por command line, porque, pra mim, tranquilo, né? Eu quero ter um nó. Cara, uma das coisas que você tem que fazer no moneiro gui, é você desabilitar o nó local. Se não, cara, vai demorar uma eternidade e ele só vai sincronizar ali quando você, naturalmente, é, sua carteira, na hora que você terminar de baixar esse nó todo, tá? O nó remoto, você consegue se conectar na sua carteira a um nó de uma outra pessoa. E existem entusiastas que fazem isso, que eles mantêm esses nós espalhados no mundo, conforme essa imagem aqui, nós estamos vendo dois super nós aqui, tá? Quer dizer, não existe super nós, né? Dois nós. Quase que eu cometi uma gafe agora, hein? Foi mal. São entusiastas que mantêm nós com link fodido só pra, pra isso mesmo. Eu sei que elas estão de segurança, calma, já vamos falar. A maioria das carteiras moneiro, então, né, pra disposições móveis utilizam basicamente isso aí, porque você não vai puxar isso aqui pro seu celular, né? Então, ele se conecta remotamente. Não existe nenhum risco de segurança por um motivo muito simples. A sua chave privada nunca sai do seu computador. Entendeu? A sua chave privada não vai sair do seu computador. Tá? Você vai se conectar um nó remoto e você vai começar a ler e desbloqueando aqui com a sua chave privada, mas ela sempre contigo. Só existe uma ressalva com relação ao anonimato e ao anonimato barra privacidade. Que é com relação a você estar desprotegido com relação ao seu anonimato. Ou seja, você não usa VPN, você não usa Tor, você usa nenhum modo, nada, né? Seus horários podem ficar também associados, tá? Então, por exemplo, você faz sempre transação à noite. Aí, funciona assim, a PF, por exemplo, você caiu na besteira de fazer trabalhos dentro do Brasil. Você já está errado. Você só pode fazer trabalho externo, tá? Mas tudo bem, você caiu na besteira e está fazendo trabalho para brasileiros. Aí, você só valida o recebimento de noite. Aí, como é que o cara sabe? pô, o APF te contrata, três, quatro serviços, repara que você ativou à noite. Ou que você respondeu à noite. Depois, eles começam a olhar acesso a esses nós. Se fosse possível, acessar também isso, né? Mas nós sabemos que nós conseguimos montar regras de firewall pelo mundo, ok? E manter registros do que passa, que horário passa por esses nós gigantes. Ele pode não ter um nó APF, mas ele consegue ver a saída. Isso é interessante para eles. Para nós, não. E eles começam a traçar um perfil por horário, cara. isso é um problema, tá? Isso é um grande problema. Por isso que eu prefiro, conforme eu venho mostrando aqui para vocês, cara, eu prefiro ter um nó aqui, cara. Eu tenho um nó aqui, eu trabalho com o meu nó aqui, ele já sincroniza por um, por uma rede P2P, tá? Já sincroniza também tudo, então, beleza para mim, cara. Beleza para mim, tá? Só que eu perco 160 GB de disco. Eu estou pensando em pegar uma SSD de 250 e cacetada só para deixar no moneiro. Deixar a parte. Deixar lá, bonitinha. E aí eu tiro da M2 o moneiro. Bom, no próximo vídeo eu vou falar sobre mineradores. Eles criam novos blocos, a importância dos mineradores, tá? E aí eu vou explicar aquela questão também de ah, dá para minerar no JavaScript? Dá, eu vou explicar o porquê, dá para minerar no celular? Dá, eu vou explicar o porquê. Beleza? Até o nosso próximo vídeo, até mais, tchau.